Nos encontramos na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Rosário. Vamos conversar aqui com esses jovens que foram conduzidos para cá pela polícia militar. O que aconteceu aí, para que vocês venham se parar aqui? Eu não sei não, senhor. Tem essa informação aí que a polícia passou de que vocês estariam traficando drogas. Ela procede ou não? Ela não procede não, senhor. Eu mesmo procedo comigo não. Vocês estavam onde no momento da prisão? Estavam pescando. Pescando? Qual o local? Qual o local? Na beira do Rio. Aqui mesmo em Rosário? Aqui em Rosário, aqui. Estava acompanhado aí dos rapazes aí? Não, estava com o meu irmão e o garoto ali. Esse aqui é o seu irmão? O rapaz aqui, do meio? Lá. Lá da extremidade, ele é o que para você? Não, é só colega mesmo. É colega, só amizade. Só amizade mesmo. Vamos falar aqui com o teu irmão. Qual o teu nome? Val de Milson. Val de Milson, e essa informação aí, ela procede ou não? Vocês estavam traficando drogas? Não, não procede, nós estávamos pescando. Aí no momento da abordagem, nós ficou o tempo todo de cabeça baixa, que ele não deixou nós levantar a cabeça. Nós encostou lá só, apenas para fumar um cigarro, cigarro branco de carteira. Tem alguma passagem pela polícia? Não, só detido mesmo. E você, tem alguma passagem? Qual foi a bronca na época? 5'7". 5'7", não roubou. É, já cumpri já, já paguei minha cadeia todinha. E você, qual o seu nome? Ricelli. Trabalha de quê? Pescador. Tem quantos anos? 28. É usuário de drogas ou não? Só maconha. Maconha, para ficar um pouquinho mais leve. Não, é porque o nosso trampo lá, ele pede a maconha, não tem? É muito puxado, muito pesado. Que a gente sai de madrugada para cair no lavado, para pescar, para se virar, para trazer alguma coisa para casa, não tem? Tem família? Tem. Tem dois filhos. Caramba, como é que fica a situação da esposa agora com as crianças? Rapaz, é porque a gente sai aí para pedir emprego, está entendendo? Já que nós temos um currículo desse aí, já que é em Rapoço Cadeia. Aí ninguém quer dar emprego, ninguém quer dar oportunidade para a gente. Qual foi a bronca que você respondeu? Foi uma laranjada, mas foi um tráfico. Fizeram uma parada todinha e jogaram em cima de ti a bronca? Não, estava comigo, não tem? Mas já foi resolvido. E eu estou aí, estou resolvendo essa outra bronca aí. Dessa vez aqui você não tem nada a ver, você é inocente. Dessa vez agora, não tem nem como dizer, porque eu peguei para os meninos, não tem? Os trabalhadores também da pescaria. Agora a situação está complicada, não é? Complicada, pai. Agora é o jeito de segurar o veneno aí e ver o que o juiz tem para dizer para mim. Ok, valeu, obrigado. Vamos falar aqui com o rapaz aqui. Qual é o seu nome? A Fala Não. É para ficar em silêncio. Não tem nada a ver com essa bronca aí, não? Não, não tem nada a ver, não. Fala não. O teu nome? Meu nome é Bruno. Ok, ele que não quer falar, a gente vai respeitar. Já ouvimos aqui os demais. Segundo a informação da polícia, eles eram em cinco, inclusive um é identificado como Pinóquio. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e ele já foi conduzido, já foi encaminhado para a UPR aqui de Rosário. Vamos agora falar com o delegado, o doutor Murilo Tavares. Já nos encontramos no gabinete do doutor Murilo Tavares. Delegado, os quatro indivíduos que nós escutamos, eles alegaram que são pescadores e que não tem nenhuma relação com o tráfico de drogas. É, eles sempre alegam que vai beneficiar eles, né? Mas o fato é que os policiais tiveram informação que estavam traficando droga lá na beira do rio e fizeram uma bela abordagem, cercaram o local para não fugir de ninguém. Tiveram êxito na abordagem, não deixaram, nenhum conseguiu fugir. As informações prestadas em depoimento pelos policiais dão conta que eles estavam lá embalando droga, fumando, né? Ou seja, estavam praticando os verbos do tipo penal de tráfico. Então foram autuados para o tráfico de droga e daqui a 30 dias, ou até menos, vai ser relatado o inquérito, indiciado todos eles. Mas, entre o grupo, houve alguma resistência? Não, não, não houve nenhuma resistência. Foi apresentado lá à Senhora Corporal. E, dentre esses, tinha um que era fora agido da justiça, certo? Tinha prisão decretada contra o mesmo. E este teria cometido, por volta de dois anos atrás, um homicídio aqui no centro da cidade de Rosário. Agora, esse indivíduo que o senhor mencionou que foi preso porque ele tinha um mandado de prisão em aberto, que é justamente o Pinóquio, ele é tido entre as forças policiais como um bandido que é altamente perigoso. Isso, ele tinha esse homicídio já registrado, né? Para outros que a gente não tem convicção ainda, não tem fatos concretizados, substanciados. E tinha diversos assaltos, uma armada e tráfico de entorpecente, da qual ele foi pego agora em flagrante de delito. E aí E aí